Olá pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da Plataforma AgroRevenda que está mais uma vez na rua, de novo aqui na capital, aqui em São Paulo, aqui na sede da Associação Comercial de São Paulo para acompanhar a presença do Ministro da Agricultura, Marcos Montes. E eu vou falar aqui sobre a importância desse encontro, sobre a importância da série de encontros que a Associação Comercial vem fazendo aqui através do seu Conselho de Agronegócio. Eu estou aqui para falar com o Alfredo Cotaite Neto, que é o presidente da entidade. Alfredo, tudo bem? Prazer aqui no Papo de Prateleira, tá? O prazer é meu, estou aqui à sua disposição. Respondendo a sua pergunta sobre o agro. Isso, isso. Eu queria saber qual a importância e como é que a Associação Comercial está nessa nova abordagem de se inserir cada vez mais nos assuntos relativos ao agronegócio. A Associação Comercial, ela é uma entidade multissetorial. É do comércio, é do serviço, da indústria e, por que não, do agronegócio. Então, nós criamos aqui o Conselho do Agronegócio, cujo objetivo é trazer informação para nós que somos urbanos, né? Sobre como é que anda o agronegócio, principalmente, porque ele é responsável hoje pela grande parcela do crescimento econômico do país, grande parcela das nossas exportações e é respeitado no mundo inteiro como sendo o grande celeiro do mundo quem vai realmente produzir alimentos para o mundo inteiro. Portanto, nós temos que ter um olhar para o agronegócio cada vez maior e nós aqui da Associação Comercial temos esse trabalho de trazer esta informação para todos os nossos associados e todos os empreendedores de uma forma geral. O mergulho da entidade, então, dentro do agronegócio brasileiro vai permanecer cada vez mais forte? Não tenha dúvida, não é só dentro da entidade, nós temos que entender que o agro hoje faz parte cada vez mais da agenda brasileira e aí não seria diferente se nós não estivéssemos inseridos nesse contexto. É isso, gente, a gente está aqui no centro de São Paulo, no coração da capital, da grande capital financeira do Brasil, tratando de agro aqui junto do pessoal da assessoria da Associação Comercial aqui de São Paulo. O Papo Partilheiro volta com mais entrevistas daqui a pouquinho. Tchau, tchau.